Guarda o seu sorriso só pra mim O cantor Eduardo Costa, de 42 anos, fez uma revelação daquelas para um canal de YouTube, Conceito Sertanejo. O músico abriu jogo sobre o vício em sexo e revelou, entre outras coisas, que buscou ajuda médica para tentar diminuir a frequência com que pratica relações sexuais. Eu gosto de transar, cara. Eu gosto de sexo demais. Se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro fodendo. Eu gosto demais. A minha vida é... Eu gosto demais. Eu gosto demais da conta. Eu tenho um problema com isso mesmo. Eu gosto muito. E você faz quantas vezes a semana? Rapaz, eu acho que umas 15. Não, mentira. Não, eu já estou falando isso. Eu já fui médico. Olha o Michael Douglas lá, né? É, eu já fui médico. Você tratou por isso. Eu já fui médico. Todas as mulheres que eu pedi... E o médico falou o quê? Cara, eu ainda estou fazendo tratamento.